Música Salve, salve galerinha! Aqui que você fala, Carlão Xandão Alê da área novamente pra você! E Juliana Tigano juntos mais uma vez Começando a nossa saga por Bueno Brandão em Minas Gerais E hoje a nossa cachoeira vai ser a Cachoeira do Félix É isso aí, galerinha! Acreditamos ser uma das cachoeiras mais tradicionais aqui Pelas informações que a gente coletou Então a gente vai começar por ela, certo galera? E com uma informação importante pra ajudar vocês que querem vir A gente veio cortando caminho, fala amor! É isso aí, galerinha! É assim, né? Quando você coloca a Cachoeira do Félix Ele tem uma entrada principal, né? Você vem vindo, tal, 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 vai ter a entrada principal Cachoeira do Félix, tal Você vai ver lá na foto, tá? Essa daí, né? Que chamam aí da entrada principal Você lá, vai lá, paga uma taxa de 10 reais Você está sendo carro, tal, tal, tal Só que ali, galera, são 600 degraus Para descer e chegar até a Cachoeira do Félix Aí conversando com o pessoal aqui de Bueno Brandão O que a gente descobriu, amor? É, tem uma entrada pra uma pousada, recanto das águas, né? Som das águas Som das águas Tudo das águas E aqui são 260 degraus Olha que diferença Então vamos pela parte menor, né amor? É isso aí, né galerinha? Então, ó, informação útil aí pra vocês, tá galerinha? Se vocês passando pela entrada lá, principal Na Cachoeira do Félix Você entra na primeira ruinha que se tem à sua direita No final dela vai ter essa pousada, som das águas O valor é o mesmo 10 reais Você estação do carro Inclusive tem até mais sombra do que a outra, né? E o seu caminho, galera, é reduzido a menos da metade, galera E o valor é o mesmo Beleza? Vamos lá conhecer então Porque vocês sabem como que é o intuito do canal, né? Conhecer conforme a gente vai conhecendo Segundo o rapaz, a entrada através Depois daquele banheirinho azul Então vamos com a gente conhecer E ver o que é a pita cachoeira do Félix Bora? E ver o que é a pita cachoeira do Félix E ver o que é a pita cachoeira do Félix Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.